O Collor me chamou a atenção pra isso, que não basta ler, é preciso se esforçar para memorizar. E eu uso essa fala dele para ensinar isso. Tem aquela coisa... De novo, Leidinha. Antes de começar, derrubou o copo aqui. Enquanto ele não contar isso, ele não vai se cegar. Aí fez uma lambança aqui, mas tudo bem, a gente só secou, era só água. Mas tem essas técnicas mnemônicas de... Você aprende lendo, você retém, sei lá, 20%. Estou falando números meramente ilustrativos aqui. Aí você, lendo em voz alta, você aprende 30%. Você, ao ler, fazer um resumo, 40%. Depois de você ensinar o que você acabou de aprender, você retém, sei lá, 80%. Você já viu essa... Já. E se você fizer piada ainda, aí, meu amor, é 100%. É mesmo? Na minha opinião. Eu entendo que a piada... Quando você consegue fazer piada com algo, com um conteúdo, é sinal de que você chegou ao ápice do entendimento acerca daquele conteúdo. Por isso que a minha aula sempre teve piada. Eu gosto... O riso faz com que a pessoa se abra, faz com que a pessoa aprenda. Eu não consigo conceber aprendizado, pelo menos se eu for a professora, sem riso. Dá um exemplo pra gente, assim. O que você fala em sala de aula, no aulão ou em palestra que se transforma em piada uma palavra? Não, o funk da crase deve ser engraçado. Olha, todos os exemplos que me vêm à cabeça são obscenos, calma. Mas o funk da crase é obsceno também? Não, não, não. Mas não é piada, talvez. É. É, todos são obscenos e nós estamos aqui na internet. Deixe-me pensar. Ah, uma coisa boba. Professora boa ou boa professora? Aí eu perguntava, o que eu sou? Diga pra mim. Eu sou uma boa professora? Eu sou uma boa professora? Eu sou uma professora boa? Aí os alunos... Mas como assim, professora? Os meninos de 17 anos, 16. Gente, boa professora é a professora eficiente, é a professora que ensina bem. Professora boa é a professora cujos atributos físicos são atraentes. Logo, eu sou uma boa professora boa, desculpe-me. Essas coisinhas. Mas deve haver algum estudo acerca da função das piadas um tanto quanto sexuais. Mas dos palavrões também no aprendizado. Porque eu ensinava as coisas com tantas piadas desse tipo. E os alunos aprendiam. Aprendiam. Que os pais me ligavam e falavam, olha, eu não tô acreditando que você ensinou dessa forma. Meu filho não para de falar de português em casa. E você transformou. Meu filho agora gosta de português. Minha filha também. Porque dá pra fazer umas brincadeiras que... Eu não sei. Quando a gente fala bobagem, eu acho que as pessoas aprendem. Colocar a língua portuguesa no meio do que não é usual. No meio de bobagem mesmo. As pessoas aprendem. Acabei de falar uma bobagem boa. Professora é professora boa. Tem uma certa conotação sexual. As pessoas gostam. É impressionante. Pelo menos foi o que eu percebi na minha época de professora. E você não é mais professora? Não em sala de aula. Agora só na internet. É. Em palestra. É. Nas palestras que você faz, você fala da língua? Eu tenho três palestras. Eu tenho a palestra sobre língua portuguesa, feita, por exemplo, para o Tribunal de Contas. Fiz uma agora recentemente, de Goiás. E ali eles me contrataram para falar sobre a língua portuguesa aplicada ao serviço público. Eu tenho uma palestra de oratória em que eu falo de linguagem não verbal, linguagem verbal, a importância da postura, de aspectos relacionados à comunicação que fazem com que a imagem da pessoa seja desvalorizada. E tem uma palestra em que eu conto a história da minha vida e você está nessa palestra. Ah, que legal. Como assim? Sim, você está. Porque eu conto de forma muito mais detalhada o meu início, como que eu criei o cursinho, passando pela Eliana, pelo Danilo Gentili, as entrevistas. Aí eu conto que eu te liguei. Eu falava assim, Leda, eu preciso ficar famosa. Leda, como que eu faço, que você é famosa. Eu te entrevistei no Rio. Você se lembra disso? Aí eu falei, de que eu preciso? Aí você falou assim, você precisa de três câmeras, de um editor. Só que aqui eu não compro... Não, você falou que vocês compraram, que foi você que comprou as câmeras. E aí você me falou, mas eu não sei se compensa comprar as câmeras. Talvez você possa contratar alguém que já tenha o equipamento. É como a gente trabalha agora. Isso. Que já tenha o equipamento pra... E você paga um valor pra essa pessoa. E aí no fim da minha palestra, aparecem imagens de tudo que eu narrei. Da minha personagem adulta, do cursinho, de toda essa trajetória de dez anos. E você aparece na entrevista. Ah, meu Deus. Tá vendo? Não suma qualquer. Gente, a Leda... Você não sabe da história que eu tenho com a sua mãe. Quando eu era criança, a minha avó era completamente apaixonada pela Leda. Oh, que legal. E eu me lembro, como se fosse ontem, de uma cena em que eu estava sentada no chão. Eu gostava de me sentar. Sabe quando você se senta assim, igual índio? Perna cruzada. Perna cruzada. Perna cruzada, em cima das pernas. Perna cruzada, em cima das pernas, no chão. A televisão aqui, eu assim. E assistindo ao seu programa. E a vovó sentada na poltrona. E a vovó falando. É nesse tipo de mulher que você precisa se espelhar. Uau. Essa mulher é um exemplo de inteligência. Se um dia você for como ela, eu vou ser muito feliz. Olha só. Meu Deus. É. Que responsabilidade. E eu cresci tendo você como uma referência de inteligência, de postura, de braveza. De jeito mais impositivo. E foi muito interessante eu ter chegado até você. E a sua avó tem uma importância grande na sua vida, né? Sim, foi ela quem me criou. Sim. Imagine pra mim, não sei se você se lembra, a emoção que foi o dia em que eu te entrevistei. Eu não cabia em mim. Eu fui na sua casa. Sim. Eu não cabia em mim. E ao mesmo tempo, eu fiquei muito triste. Porque eu queria muito que ela estivesse viva pra eu poder falar. Olha quem eu entrevistei. Olha quem veio. Mas eu acho que ela viu de alguma forma. Em algum lugar, né? Sim. Desse universo. Ô, Cíntia, você tem uma passagem. Eu vi na internet você falando pro pessoal do Brasil Paralelo. A história da UAB. Que teve um... Quer dizer, as pessoas, às vezes, criam dificuldade mesmo pra você, né? Mesmo. A sua vida não é fácilzinha também, né? Não. E parece que só piora. E teve um lado bom, porque te fortaleceu muito, né? É, eu me tornei um ser humano um tanto quanto... Não sei se é corajoso a palavra. Porque corajosa eu já era. Resiliente. Casca grossa, antifrágil, resiliente. É, eu não sei explicar o que que houve. Forte. É... E quanto mais eu cresço, pior fica. Mas eu me envaideço, porque é sinal de que eu incomodo. O negócio da UAB foi o seguinte. Eu estava palestrando para diversas UABs no Brasil. E era um sucesso atrás do outro, sendo aplaudida de pé, maravilhosa e tal. E a palestra era uma em que eu misturava língua portuguesa e oratória. Muito útil para os advogados. Mas muito mesmo. E aí, eu ouvi... E então, houve um encontro da UAB nacional só para mulheres em comemoração ao mês da mulher. E eu tenho as minhas falas polêmicas. E eu havia falado que mulher elegante não bebe cerveja. Só que a pessoa que leva isso ao pé da letra é, no mínimo, imbecil. Porque para essa pessoa acreditar nisso, ela precisa acreditar também que quando eu disse que quem fala VIBE é maconheiro, isso é uma verdade absoluta. Quem fuma maconha, fala VIBE, nó, mó VIBE, a chance é grande. Não é verdade? Mas nem todo mundo que fala VIBE é maconheiro. Então, as pessoas não entendem a hipérbole que eu construí em torno de mim. Ou não querem entender também porque já tem uma antipatia por outras questões. É, exato. E aí, um coletivo de advogadas criou um abaixo-assinado pedindo para o presidente da UAB para que eu não fosse palestrar. E aí, eu soube antes, eu já estava sabendo de tudo. Quantas assinaturas você lembra do número? Não. Era uma coisa significativa ou era meramente ilustrativa? Não, era significativo. E aí, o presidente, o Beto Simonetti, da UAB Nacional, entrou em contato comigo. E eu falei, mas a possibilidade de cancelamento que existe é em decorrência da minha segurança, de algo relacionado a mim? Ele falou, é. Eu falei, então, pelo amor de Deus, eu sou professora de oratória, eu vou adorar. Porque eu vou poder exercitar ali o que eu ensino. E ele falou, tem certeza? Tenho. Aí, nisso, saiu no Metrópolis e o Metrópolis já me colocou como machista, professora, que teve falas machistas, era algo assim na manchete, dizendo que eu era machista. Aí, falando da censura delas e tal. Aí, eu peguei aquilo e falei, olha, o Beto Simonetti não vai cancelar, ele já me falou e ele me deu a palavra dele de homem. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagri, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser. Vale a pena conferir.